A Assembleia Legislativa de Santa Catarina concedeu ao ex-presidente da República, Michel Temer, o título de cidadão catarinense. A sessão solene foi realizada na tarde desta quinta-feira, dia 17 de agosto, no plenário do Palácio Barriga Verde. O projeto de lei, que permitiu a homenagem, foi uma iniciativa do presidente do Parlamento, deputado Mauro de Nadal, com subscrição de toda a bancada do MDB. A matéria, aprovada por unanimidade, foi sancionada durante a solenidade pelo governador Jorginho Melo. Temer veio a Florianópolis para fazer uma palestra e, em seguida, recebeu a homenagem da Assembleia Legislativa. O presidente Michel Temer tem uma longa trajetória pública que eleva seu perfil de brasileiro comprometido com o nosso país. Um político que sempre prezou o entendimento e capacidade de articulação como qualidades para a solução de questões que envolvam os grandes interesses nacionais e da população brasileira. Cidadão que, por sua formação como advogado e doutor em direito público, sempre teve a visão da legalidade e do respeito às leis como amparo às suas decisões. Michel Temer foi o 37º presidente do Brasil, a partir de agosto de 2016, num período difícil em que trabalhou para reduzir o desemprego e a inflação e garantir condições de competitividade para a indústria brasileira, onde se inclui o Parque Fabril Catarinense. Michel Miguel Elias Temer Lulia foi seis vezes deputado federal, tendo presidido a Câmara dos Deputados em três oportunidades. Em 2011, tomou posse como vice-presidente do Brasil e assumiu a presidência do país de 31 de agosto de 2016 a 1º de janeiro de 2019. Michel Temer é natural de Tietê, interior de São Paulo, e tem 82 anos de idade. Além de político, é advogado, professor e escritor. A solenidade no parlamento catarinense contou com a presença de diversas lideranças de Santa Catarina e do MDB, partido do ex-presidente e do presidente da Assembleia Legislativa. O título de cidadão catarinense homenageia personalidades de elevado espírito público que tenham atuação destacada em benefício do Estado e da sociedade de Santa Catarina. Após a sessão solene, o ex-presidente da República e o presidente do parlamento concederam entrevista coletiva. Esse momento ímpar para nós todos, catarinenses, né? É o momento que a gente recebe o nosso sempre-presidente Michel Temer aqui em Santa Catarina por nossa provocação e que me trouxe muita alegria também a assinatura de vários partidos com assento aqui a casa. Nós aprovamos a lei que concede o título de cidadão catarinense em virtude de tudo aquilo que há pouco acabei de mencionar em minha fala da importância do nosso presidente para com o nosso país e, acima de tudo, para com Santa Catarina. Eu estou honradíssimo com a concessão do título, até porque nasceu da iniciativa do próprio presidente da Assembleia e, sequencialmente, unanimemente, foi aprovado. Eu aqui com grande honra que eu recebo o título de cidadão catarinense. Mas a importância é o reconhecimento de alguém que já não está mais na vida pública. Na verdade, primeiro ponto, você veja, não é incomum, disse eu na minha fala, que esses títulos sejam conferidos a quem exercita alguma espécie de tarefa pública ou de função pública. Um reconhecimento pelo nosso governo. De modo que eu me sinto, disse eu, às vezes eu digo muito obrigado, né? Mas o muito obrigado é dizer que eu sinto mais obrigado ainda a comportar-me na vida privada agora de uma maneira muito adequada, ou seja, levando adiante o exemplo dos cidadãos catarinenses.